Sr. Vanderlei, a utilização do SELECT é muito simples. Nós temos a parte de macro mineral, que é o SELECT fósforo, e a parte de micro mineral, que é o SELECT cria, certo? A utilização dele no coxo será apenas a separação de macro e micro. Ou seja, o senhor irá colocar o SELECT micro, que é o SELECT cria, em nove partes do coxo, certo? Em 90%. Ou seja, em um coxo de 2 metros, o senhor separa 20 centímetros e coloca o SELECT fósforo. O restante será colocado o SELECT cria. O que isso irá acontecer? Os animais, por serem seletivos, irão lamber de acordo com sua necessidade, certo? Assim, ele vai em busca do SELECT cria, que é a parte de micro minerais. Quando houver necessidade, ele irá buscar o fósforo, que é o SELECT fósforo, a parte de macro minerais.